O time do Atlético, ponta-pé, rubro-negro, o árbitro afeta, agora tá rolando a Atletiba na decisão paranaense, na maior e melhor rede de rádios do Brasil! Futebol com a marca Transamérica! Futebol com a marca Transamérica! É o futebol com a chancela da Transamérica, maior e melhor rede de rádios do Brasil, tá fervendo o Caldeirão, os torcedores de Curitiba e Atlético cantam incessantemente, e vem a jogada, vem a bola lançada pro campo de frente, bola longa enfiada pra chegada do Ederson por lá, abandona a sua pequena área, goleiro Wilson, do lado esquerdo da grandeira, faz a primeira grande defesa do jogo! Primeira saída do Wilson! A bola lá na ponta direita com o Diego trabalhando, tocando mais atrás pra João Pedro, no meio, visualiza a liberdade que tem Marcinho, a bola pro Marcinho, cercado por dois adversários, devolve para João Pedro na meia direita, que estica na ponta, pra Diego dominando, busca até a bela, livre, apareceu Bruno Guimarães, entrou na defesa, fita, vai bater pro gol, bateu 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 pro gol! Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá! GOOOOOOOL! 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 E foi um belo gol, foi uma grande jogada, porque falhou na marcação o setor defensivo do coletivo, Bruno Guimarães, recebeu, fez a pinta, escapou e cutucou o Wilson, nada por fazer! Aos 47 No finalzinho da primeira etapa É gol do furacão no Atletiva 3-7-7 Bruno Guimarães Que bonito gol aqui na arena Ele saiu pra comemorar com sua gente Porque sabe que é de gol que a galera gosta O Atlético termina o primeiro tempo Vencendo o jogo o árbitro a pita Em cega a primeira etapa no Atletiva Que bonito gol do Bruno Guimarães Atlético O Curitiba 0-0 E foi na individualidade Tem confusão agora ali Nos bancos de reservas Nas saídas dos jogadores Eles ali começam a se estranhar Eu já conto o porquê Primeiro o gol, um lance individual Pra furar a bem postada defesa do Curitiba Teve que ter individualidade Do Bruno Guimarães Primeiro ele teve espaço Recebeu uma entrada na área Aí com dois toques na bola Se livrou de dois jogadores do Curitiba Bateu muito bem de três dedos Na saída do Wilson Um golaço na qualidade do Bruno Guimarães Agora a confusão Quatro ou cinco jogadores do Atlético Foram ali comemorar Primeiro provocando a torcida do Curitiba Depois até porque fizeram o gol Na frente da torcida coxa branca Fizeram alguns gestos e tal Jogadores do Curitiba não gostaram Depois os atleticanos foram Pra sua torcida comemorar E agora ali uma confusão Na saída dos dois times Valeu a reta e a guarda do Verdão Pra tirar o perigo A bola fica pra Júlio Ruschi Tenta sair Se atrapalha Aperte a bola Volta ao furacão A pressão em Atlético Na direita Matheus Anjos Bancando Centralizando com o Bruno Guimarães Uma finta Outra finta Boa jogada Tocou pro lado Pro Marcinho Saiu da pressão Mais a esquerda Pra Léo Pereira Ponta à esquerda Pro Renalonde Meu cruzamento Fechando pra Pinteiro O gol Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Tá lá Anderson Tá lá Gol Do furacão Na decisão Do Paranaense 2017 Ederson Boa trama da jogada Boa limpada Do Bruno Guimarães Pro Léo Pereira Na esquerda Pro Renalonde Na ponta Ele cruzou Apareceu Ederson antecipando E estufando A meta do goleiro Wilson Que nada poderia fazer E não pode Aos 11 minutos Do segundo tempo O Atlético Agora tem a vantagem Tá metendo 2 a 0 Coloca o Caldeirão Pra ferver de novo 2 a 0 Pro furacão Ederson A nome dele E comemorou demais Com a galera Porque ele sabe Que ele igual Que a galera gosta Primeiro jogo Deu o Coritiba No Atlético 1 a 0 Segundo vai dando O Atlético 2 a 0 Sendo assim O Atlético Se encaminha Para o título Jairo Júnior É o Coritiba Na hora que tem a bola Não sabe o que fazer O Thaleson Kelvin Poderia ter dado Um chutão pra frente Quis driblar O jogador do Atlético Entregou a bola Pro adversário Que seguiu no ataque E aí fez uma ótima jogada O Marcinho Para o Renan Lodi O Renan Lodi Foi no fundo E viu a boa Movimentação do Ederson Ele fechou no facão Quando veio o tapa Por baixo Ele com o lado externo Do pé Só teve o trabalho De desviar Para tirar o Wilson Ederson marca O Atlético Aumenta na arena Furacão 2 Coxa Zero O Ederson Foi pra Redis Segundo gol De bola Trabalhada Do Atlético A belíssima jogada Do Renan Lodi Pelo lado esquerdo E uma Não cruzamento É um passe Pro Ederson Antecipar a zaga Do Curitiba E colocar pra dentro O Atlético Até porque a bola Passou bem perto Do travessão Um segundo De silêncio No estádio Até que a torcida Sente que o título Tá na mão E agora solta o grito Vai terminar O Atlético 3-7-7 Na arena Atlético 2 a 0 49 Passamos do tempo Que pediu de acréscimo O árbitro Vem o goleiro Caio Pra que posição Mete a bola pra frente É um toque de cabeça Por lá A zaga do Curitiba Tira A bola sobe e desce Vem Léo Andrade Disputando com o Iago Iago se enrosca Léo Andrade Tava por ali Caindo também Mas a bola continua Com o time do Atlético E o árbitro Quer jogo Deu a fata Pro Curitiba Juninho É o árbitro Que deu 3 minutos Tá deixando correr Porque o Atlético Fez ali Deu uma segurada Em alguns momentos Pode ser o último lance Agora com 49 passados O Wilson vai pra cobrança Ele que vai pra cobrança Pediu pra todos Subirem lá pra área Autorizado O Wilson Vem pro levantamento Mete a bola na entrada Dá um toque de cabeça Pro lado Rasga a defesa Do Atlético Deu Coritiba Deu Coritiba 1 a 0 no Couto Dos jogadores Deu Coritiba E a bola na entrada Dua Coritiba Obrigado.